A Constituição Federal de 1988 do Brasil, eu considero que seja arcaica, inapropriada para os dias de hoje e também que detém de poderes absolutos que podem ser utilizados para fins malignos que poderão levar ao fim a destruição, seja ela devagar ou rápida, de uma civilização. Eu digo isto porque o Estado tem um poder, o Estado ou, no caso, o Estado, vamos falar de governo e Estado, o Estado ou os Estados têm os seus critérios de aprovações de leis, decretos, emendas e tudo mais. Entretanto, aqui no Brasil temos a centralização do poder mais do que óbvia, já que qualquer coisa que o Estado queira fazer deve passar para o governo federal, se vai ou não passar, salvo algumas exceções que são de poderes estatutários, poderes que são do Estado. Mas isso é em tese, pois vai para Brasília de qualquer forma. Este modelo, essa Constituição Federal que está ultrapassada, deve ser urgentemente renovada, ou melhor, criada uma nova, que seja mais liberal na parte econômica, mantendo os valores éticos e morais de uma sociedade, os pilares que levarão ela a um aclive contínuo para a evolução da espécie. O Estado, o governo, que tem esse aparato, essa Constituição com cerca de 93 emendas, sendo agora sendo aprovada a 94, mostra que não existe mais Constituição onde há inúmeras emendas, quase 100 emendas. Há de ter uma nova Constituição Federal urgentemente. Muito bem. Obrigado.